Ainda falando sobre economia, mesmo prometendo um aumento acima da inflação durante toda a campanha, o governo Lula não deverá reajustar o salário mínimo, além de R$ 1.302,00, valor autorizado, ainda na gestão de Jair Bolsonaro. A gestão do atual presidente fala em falta de recursos devido a um suposto aumento significativo no número de beneficiários do INSS. Outra promessa de campanha que não entrará em vigor nesse ano é a da elevação da isenção do imposto de renda para quem recebe até R$ 5.000,00. Nesse ano, quem ainda recebe um salário mínimo e meio por mês já terá o imposto descontado na folha de pagamento. Como é que acha? É engraçado, né? Porque prometeu uma coisa e está fazendo outra, na verdade, com essa questão do imposto. Ele deu a esperança, pedindo o voto para os seus eleitores, de que as pessoas não pagariam impostos se ganhassem até R$ 5.000,00. Agora, se a pessoa ganhar cerca de R$ 2.000,00, R$ 2.000,00 e pouco, ele vai pagar imposto. Então, a gente tem uma decisão, não é nem que descumpra uma promessa, mas que vai contra a promessa feita em campanha. Em relação ao salário mínimo, é muito interessante que também é outra promessa que não está sendo cumprida. E aqui não é só desonesta com a promessa feita aos eleitores durante a campanha eleitoral. É uma desonestidade também com a promessa ou com os argumentos que fundamentaram os pedidos e a campanha pela aprovação da PEC, de furo no teto de gastos. Porque ali o argumento era primeiro para o pagamento do Bolsa Família. Essa tese, esse argumento já tinha caído para a terra por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu constitucional que os pagamentos para programas de renda mínima estivessem já naturalmente fora do teto. Então, esse primeiro argumento já não se sustentaria, não pararia em pé. Mas outros argumentos que ensejaram a aprovação e a negociação e a divulgação para o grande público, por meio dos discursos às coletivas de imprensa e aos seus seguidores, era de que, além do Bolsa Família, este furo no teto de gastos era para que o governo tivesse condições de subsidiar um aumento no salário mínimo. E nós tivemos aqueles que acreditaram durante a eleição e votaram no presidente Lula, e nós tivemos aqueles parlamentares que acreditaram, não sei se sempre votam por convicção ou por outros interesses, mas nós tivemos, naquele momento, aquele discurso que culminou na aprovação da PEC que furou o teto em 160 bilhões para pagar a Bolsa Família, que não precisaria, e para subsidiar o aumento do salário mínimo. Pessoas foram enganadas. Eleitores, parlamentares, todos nós, mais uma vez. Sartori. Sem o lado eleitoral, que nem a picanha, igual a da picanha. Agora, efetivamente, o limite de isenção baixa. 2,379. E a gente tinha um limite aí de 2,379, era 28.559 anual, dividindo por 12 aí, dá 2,379. Agora nós vamos para um salário e meio, já vai dar muito menos. E, efetivamente, é lógico, ele não vai conseguir arcar com todas as obrigações, responsabilidades e despesas que ele vai ter aí durante esse mandato dele, sem, efetivamente, trazer receita. A gente vai precisar de receita. É a situação. Na sua casa, se você vai gastar, efetivamente, com a comida, com os funcionários, com luz, com água, etc. Você tem que ter receita para poder pagar aquilo. Aqui também vai ser a mesma coisa. Tem que aplicar a educação, segurança, saúde, proveir todos os cidadãos, etc. E tal, você vai ter que arcar, efetivamente, vai ter que ter receita. E a receita vem de onde? Vem do próprio povo. Agora, ele vai ter que forçar. Ele fura o teto de gastos ali, mas cobra o imposto aqui da pessoa humilde, daquele que ganha muito pouco. Porque o sujeito que ganha um salário mínimo e meio, ele vive numa situação de pelúria, com certeza. Isso realmente não é investir no cidadão. Ele fala em investir no cidadão, de um lado, minimiza e relativiza a palavra gasto, mas, de outro lado, ele onera o cidadão, o pobre, onera o pobre, para poder obter receita. É realmente uma equação bastante perversa que a gente vê. E são só discursos de efeito que ele vai colocando aí. Infelizmente, como disse o Tiago aí, o nosso presidente Jair Bolsonaro, claro que foi, agiu com lisura nas contas públicas e teve grandes resultados, inclusive na Covid, realmente, a gente não imaginava que o Guedes ia conseguir segurar a economia como segurou. Mas, com os discursos também bastante complicados, os discursos duvidosos que foram lançados, isso complicou um pouco a vida do presidente. Complicou bastante a vida do presidente. Talvez, se ele não tivesse lançado certos discursos, ou não tivesse enfrentado certas, vamos dizer, lutas inglorias, muitas vezes, talvez ele estivesse numa situação um pouco melhor. E também penso, muitas pessoas que o cercavam, que o respeitavam, que realmente eram confiáveis, também não foram devidamente prestigiadas e devidamente chamadas a apoiá-lo e algumas pessoas que realmente não eram tão ligadas a ele e até pessoas do governo anterior, do próprio PT, acabaram sendo prestigiadas. E deu no que deu. O presidente ficou sem um apoio político suficiente e teve aí uma guerra com o Supremo Tribunal Federal, guerra que poderia ter sido evitada, talvez, se houvesse um discurso um pouco mais comedido. De qualquer forma, ninguém é perfeito. O presidente fez o que pôde, eu realmente lamentei que tenha acontecido o que aconteceu, que tenha perdido a eleição, mas a vida continua e nós já temos um fato consumado. Então, agora, nós temos que ter essa oposição. Então, vamos ver se o presidente Jair Bolsonaro, o Tiago, acredita que não consiga liderar uma oposição. Eu penso que ele já foi uma liderança muito forte aqui no país e que talvez ele consiga, sim, organizar essa oposição de uma forma bastante produtiva. Nós precisamos, sim, de uma oposição concentrada, coesa, substanciosa, porque senão nós vamos ter problemas. Vai ficar um governo sem freios aí, o governo do PT. E nós já tivemos experiências desagradáveis aí nos governos passados com a questão de dinheiro que foi desviado, que foi enviado para o exterior, a questão da Lava Jato e tudo mais. E, quer queira, quer não, passou pelo privo da justiça e a justiça condenou todos unanimemente. E nós tivemos uma descondenação, que nós podemos dizer uma descondenação política, uma descondenação política e realmente fora do âmbito e das linhas constitucionais. É isso que eu penso. E ficou surpreso, Pavineto, com essa constatação aí do governo de que não vai ser possível cumprir as promessas de campanha? Claro que não. Porque nós tivemos... Ele prometeu para uma federação educacional de surdos que não acabaria com uma diretoria especializada para o aprendizado bilíngue em sinais. O que ele fez nos primeiros dias? Acabou. Aumentar a isenção do imposto até 5 mil? Não vai. Aumentar o salário? Não, não vai. Unificar e pacificar na ação, desde o primeiro discurso dele, ele só insuflou o nós contra eles. O amor? Bom, amor só se for o estranho amor. Pluralidade, governo participativo. Nenhum ministro pode falar sem antes ter o aval dele. Vimos isso na primeira reunião ministerial. Devido ao processo legal para ele, ou seja, ninguém pode chamá-lo daquilo que não é, mas ele pode chamar todo mundo do que os outros não são. A picanha, bom, está aí, ninguém viu. E ele disse nesse discurso da Caixa, muito ilustrativo, assumir a narrativa. Tudo é narrativa, porque a narrativa, ela disfarça a realidade, mas ela não muda a realidade. Se ela não muda a realidade, ele não poderia mesmo alterar o salário mínimo e aumentar a isenção do imposto de renda ao mesmo tempo. Vamos imaginar, lembra que eu falei do teto de gasto? Com o teto de renda, você pode gastar até aqui, não dá. O que eles inventaram? Nós vamos gastar mais acima do teto, mas agora vai ter a âncora fiscal. Somos nós que pagamos. Então assim, esse aqui é meu naviozinho. Imagina que o meu crachá é o meu navio, tá? Então, para que eu continue com esse cara, eu vou ter que ter uma âncora. Então, essa âncorazinha. Ah, tá. Esses gastos estão ancorados com esses impostos aqui. Vai, vai, vai. Mas agora se eu mudo, não vou mais com esse navio aqui. Agora meu navio é esse. Essa âncora não dá mais. Eu tenho que ter uma âncora assim. Aumentei o imposto. Então vai. Agora ele vai aumentar o salário e não vai mexer na tabela. Ou seja, ele vai diminuir a âncora, aumentando o salário. Não dá. Não cabe. A narrativa disfarça a realidade. Mas não muda. E ele não é bobo. Porque para ele continuar reformando o palácio para ele viver, ele precisa da âncora.